Improbidade Administrativa, Lei nº 8.429, de 1992, questões discursivas inéditas. Estudante estuda 2020, questão discursiva. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, quais são as sanções aplicadas ao agente que comete ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito? Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, art. 12, inciso 1, sanções do enriquecimento ilícito, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, Pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 10 anos, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio-majoritário. Estudante estuda 2020, questão discursiva. Testo de apoio Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, art. 5º, ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano. A responsabilização com fundamento na Lei de Improbidade é de natureza subjetiva, exigindo-se a presença de dolo ou de culpa. Não se admite, portanto, responsabilidade objetiva na aplicação da Lei nº 8.429, de 1992. Questão Quais categorias de atos de improbidade exigem dolo apenas? Quais exigem dolo ou culpa? Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, os atos das categorias de Enriquecimento ilícito, art. 9, violação aos princípios, art. 11, e concessão indevida de benefício fiscal, art. 10a, exigem que a conduta tenha sido praticada na modalidade dolosa apenas. Porém, tratando-se de Atos que causem prejuízo ao erário, art. 10, as sanções podem ser aplicadas, desde que haja dolo ou culpa, conforme art. 10, caput. Estudante estuda 2020, questão discursiva Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, quais são as sanções aplicadas ao agente que comete ato de improbidade administrativa que importe em prejuízo ao erário? Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, art. 12, inciso 2 Sanções aplicadas ao agente que comete ato de improbidade administrativa que importe em prejuízo ao erário? Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, caso ocorra Ressarcimento integral do dano Perda da função pública Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos Pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano ao erário Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 5 anos, direta ou indiretamente, mesmo que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio-majoritário Se você está cansado de estudar, estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos Acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso Acesse o seu curso www.trilegial.de Acesse o seu curso